Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. Eu sou a Mara e sou o Mundo Cabelístico. Hoje eu vim mostrar pra vocês um tour sobre o meu cabelo. Lá no Instagram vocês queriam saber como que tá o meu cabelo, como que tá a cor dele na luz. Eu não mostrei a cor dele na luz? Ou eu acho que eu mostrei, eu não lembro. Porque eu gravei no banheiro mostrando o meu cabelo, mas acho que fiz sim um takezinho dele na luz. E explica pra vocês o porquê que eu vou retocar a cor novamente, se eu gostei, se eu não gostei, se estragou, se ficou elástico, se eu me arrependi. Então o vídeo tá bem legal, fica até o fim que você não vai se arrepender. Então meninas, eu vou mostrar pra vocês um tour pelo meu cabelo, porque vocês pediram lá no Instagram. Eu botei cat e vocês falaram que vocês querem ver. Eu tô aqui no meu banheiro e a luz não ajuda muito, porque agora ela tá batendo de lado. Eu tinha gravado um vídeo fazendo minha maquiagem, que não é nada demais, como vocês conseguem ver. É uma maquiagem super simples. Nada demais. Só que como vocês queriam gravar, assim, eu gravei. E eu quero trazer vídeos com temas diferentes um sábado, né? E aí tá, coloquei uma enquete do sábado pra mostrar pra vocês como que tá o meu cabelo, se danificou ou não. E eu vou mostrar pra vocês agora. Olha, a textura dele tá assim, ó. Porque eu fiquei mais de um ano sem fazer progressiva. E aí, quando eu fiz, a progressiva não pegou. Continua um pouquinho liso, porque tava pesado, né? Porém curto, ele fica mais leve. Então fica assim, ó. Meu cabelo é mais cacheado por dentro, mais lisinho nessa parte da frente. Depois vem cacheando. Assim que ele tá natural, sem finalização. Como eu falei pra vocês, as luzes não pegou. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. As luzes não pegou aqui, ó. Na parte da frente. Eu vou ter que pagar pra fazer de novo esse topo aqui da minha cabeça. Esse topo aqui, ó. Eu vou ter que pagar pra fazer porque tá preto, ó. Olha. Meu cabelo de costa tá preto. Porque essa parte aqui não pegou. Pegou basicamente só aqui. E por dentro. Entendeu? Então vou ter que pagar pra fazer de novo. Ou eu vou no cara pra fazer de novo. Mas é muito longe. Tipo, é 3 horas de Uber. Aí paga 50 reais de Uber pra ir. 50 de longe. 50 de Uber pra voltar. Se eu for voltar de Uber, né? E se não, volta de carro com meu marido. Mas se eu for voltar de Uber, é esse o valor. Então acaba que sai muito caro. E não compensa. Então eu vou ver um salão por aqui. Pra mim fazer só esse topo da minha cabeça. Aí eu vou gravar tudo pra vocês, tá? Não danificou o meu cabelo no sentido de... Vai parecer que ele tá ressecado. Porque ele tá natural. Mas não. Não ressecou o meu cabelo. Você passa a mão que tá macia, sabe? Não tá dura. Então não ressecou o meu cabelo. Não tá elástico. Nem nada do tipo. A única coisa que eu não gostei foi... Esse topo meu que não pegou. Ele tá cacheado assim que ele precisa fazer progressiva. Eu fiz progressiva em junho. E nós é pra setembro. Então eu tô 2 meses sem fazer progressiva. E ainda vou ficar um pouquinho mais sem fazer progressiva. Porque eu vou... Como eu vou fazer mecha aqui em cima. Vai ficar muita química, né? Mas olha. Isso que me chateia, tá vendo? Tem uma marcação aqui, ó. Sabe? Parece que tá ressecado. Mas não tá não. Tá hidratado. Então. Eu não me arrependi de ter mudado o meu cabelo. Não me arrependi de ter cortado. Olha isso, gente. Como tá preto. Olha. Tá muito preto esse topo. Junho. Então, olha. Tá tudo cacheado. Olha. Eu vou ter que refazer. Eu queria fazer em dezembro. Não sei se vai dar pra fazer em dezembro. As mechas do meu cabelo eu vou precisar refazer também. Porque tem várias partes que não pegou. Não vai dar pra vocês ver. Tem várias partes que não pegou, por exemplo. Tá preto, 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 preto. Então eu vou ter que fazer também. Vou ter que refazer. Ou eu refazço no homem. Ou eu pago alguém pra fazer. Eu ainda tô vendo como que eu vou fazer. E ele tá assim, todo armado. Porque eu tenho que finalizar com a chapinha. Porque ele tá bem cacheado. Depois que cortou. O ruim é só que a luz só foi feita aqui na frente. Atrás do meu cabelo tá todo preto. Olha. Atrás tá preto, ó. Ele falou que é porque ele passou descolorante. Não pegou. E ele tem que tirar rápido. Senão a mecha derrete na mão dele. Mas a cabeleireira que eu fui ontem. Falou assim. Que nem passou. Ela falou. Não. Aqui não foi passado descolorante nenhum. Ó, gente. Atrás do meu cabelo tá toda preta. Foi feito na frente, por dentro. E o meu topo tá preto. Aí eu vou ter que arrumar. E aí eu já vou deixar um pouquinho mais claro. Porque nos vídeos pro YouTube não mostra. Só aqui que mostra um pouco que eu tô em frente pra janela. Por isso que eu fico muito aqui. Mas no YouTube mesmo não mostra não. Mas olha isso. Olha. Não dá. Então quando eu vou fazer a mecha. Que a gente mexe tudo direitinho. Eu mostro pra vocês. Eu paguei 500 reais pra fazer esse cabelo. Então eu achei que foi bem caro. Pra me sair assim com um topo escuro. Sabe? Foi bem caro mesmo. Então vamos ser um baratinho. Porque a gente tem preconceito, né? Com tudo. Desde creme a profissionais. Ai, ser baratinho não é tão bom. Ser caro é melhor. Gente, nem sempre é assim. Né? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou procurar um salão. Pra arrumar isso aqui. Ele arruma de graça. Mas é muito longe. Então pra mim não compensa. E é assim que tá o meu cabelo na textura natural. Tá vendo? Eu vou finalizar ele na chapinha. E mostro pra vocês melhor na luz, tá? Mas não me arrependi. Meu cabelo cresce muito rápido. Graças a Deus. Eu oro muito pelo meu cabelo. Quando a gente ora pelo nosso cabelo. Ele tem um crescimento tão bom. Um crescimento tão rápido. Que ele já tá aqui. Será que aqui mostra melhor? Vou saber só depois na edição. Eu acho que sim, né? Mas eu não tenho certeza. Que mostra melhor a cor que tá. Mas é isso. Quando eu fazer o teste de mexe eu mostro tudo direitinho. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Você認為 que é isso. Eu ainda estou fazendo isso.